Oi, eu sou a Lola e esse é o Rainhas da Pechincha. No vídeo de hoje eu vou fazer uma maquiagem bem glow. Bem pensando no verão mesmo, que tá chegando aí no Brasil e a gente tá numa onda de pele mais natural, pele mais hidratante. Várias marcas lançaram bases com essa pegada hidratante. Então, pensando nisso, eu resolvi fazer essa maquiagem, que lembrando, acho que é importante dizer, eu não fiz antes. Eu não sei muito bem se isso vai dar certo. Acredito que sim, tem algumas coisas que eu já usei algumas vezes e sei que funcionam, outras não. Então, vamos lá, torcer o dedo pra ver se isso vai acontecer e se vai realmente dar certo. Eu vou começar usando um primer, que é uma coisa que eu não tenho muito hábito de usar, mas gosto. E aí eu vou usar esse aqui da Revlon, que é o Photo Ready. Ele é um primer muito, muito bom pra disfarce óptico dos poros. Eu acho que ele funciona muito bem. A única questão é que quando a gente fica sem usar, quando vai apertar o primeiro pump, ele sai uma parte mais grossinha, assim, mais durinha, que é o que resseca e fica na pontinha. Então, vou pegar aqui um pouco, vou passar aqui só onde os meus poros são mais aparentes. Não vou passar no rosto todo, até veio bastante aqui nesse pump. Ó, a textura dele é branquinha, mas ele não chega a ser completamente branco, assim, ele é mais, parece que é um rosado. Ele é um primer muito bom pra disfarce dos poros, assim. Tem muita gente que sempre pede dica de primer, não só pra segurar a maquiagem, como pra disfarçar poro, pra deixar a pele mais sequinha. E esse primer aqui é uma boa pedida. Eu vou passar no meu nariz também e vou passar no meu queixo. A minha pele, ela está muito caótica. Não sei o que está acontecendo, que ela tá assim ó, o caos. É, acho que foi, ela sentiu bastante a mudança de temperatura, assim, que aqui já tá bem mais frio. Eu acho que a minha pele sentiu isso. Agora, é, eu vou passar uma coisa que eu comprei já faz um tempo e que eu usei acho que umas duas vezes só, que é esse primer da Essence. Esse primer, na verdade, o nome dele é HD Hydra Primer Spray com água de coco. Eu comprei ele porque eu vi uma youtuber espanhola que eu adoro, inclusive a Ratolina, falando que ele lembra muito o produto em spray da Too Faced. E eu não lembro agora qual é o nome exatamente, mas ela disse que era, tipo, eles eram dupes. Aí eu disse, bom, né, o da Too Faced, pra mim, é muito caro, então vou comprar esse da Essence. Só que a Ratolina tem a pele, ou melhor, a Marta, né, porque o nome dela na verdade é Marta, ela tem a pele seca e a minha pele é mista. Então, logo que eu usei ele, eu achei que ele deixou a minha pele meio, um aspecto mais, assim, brilhante demais. Mas, como essa é a proposta do vídeo, vamos lá. Ele tem um cheiro muito bom, muito bom, muito bom. Espera seca. Ele deixa a pele com aspecto hidratado, assim, sabe, até meio grudentinha. Eu acho que é uma sensação boa quando um primer deixa a pele grudentinha, porque aí parece que adere bem à base. Eu sempre gosto desse efeito. Aí pra base eu vou usar essa aqui, que é uma das minhas paixões, sei lá, acho que é a base que eu mais gosto de todas, assim, as baratinhas que eu já usei, que é a HD Liquid Coverage da Catrice. Ela é uma base muito boa. O único sinão dela é que a Catrice disponibiliza pouquíssimas cores aqui na Espanha. Eu sei que essa base tem uma gama maior de cores na Alemanha, que é da onde a marca é, mas aqui na Espanha são pouquíssimas cores. Sei lá, eu acho que ela fica um pouco mais clara pra mim. Eu acabo arrumando isso com os outros produtos que eu vou passando depois, com o bronzer e tal, né? A gente vai dando uma tapeada, mas ela não é a minha cor, exatamente. Essa aqui é a 010. A 020 tem um subtomo que não fica bom pra mim. E aí depois, tipo, a 030, a 040, são tipo quatro cores. Aí eu vou misturar essa base, que ela já é líquida, mas, ó, ela é de conta aguda, né? Ela já é bem liquidazinha. Só que eu vou misturar ela com um óleo. Esse aqui é o óleo que não dá pra ver mais, mas eu juro que esse aqui é um Esqualano muito maravilhoso da Revox, que eu usei ele muito já. Eu adoro o Esqualano. E aí eu vou misturar as duas, porque eu amo misturar base com óleo. Eu acho que fica muito maravilhoso, assim, a pele fica muito linda. Então eu vou botar assim, ó, na mão, que vai ser problemática, porque essa base já é líquida. Eu nunca misturei o óleo com essa base. Eu, ó, espero que dê certo, não é mesmo? E que eu não faça uma cagada aqui. Praticamente ao vivo. Aí eu vou colocar assim, ó, umas duas, três gotinhas. E vou misturar com o dedo. Olha, a textura ficou bem boa. Porque apesar dessa base ser de conta gotas, ela não é tão líquida quanto outras bases de conta gotas, sabe? Ela é... Eu gostei dessa textura. Talvez não dê tão errado. Mas é mais certo isso aqui. Vamos ver. Vamos ver. Eu vou aplicar com um kabuki, que inclusive está bem sujo. Não façam isso. Não deixem seus pincéis sujos desse jeito. Mas, né... Façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Vou aplicar com esse kabuki aqui. Vou aplicar com o começo atual desse lado aqui, com o kabuki. Que eu quero ver como é que vai ficar na pele essa mistura. Gente! Gente! Não é que isso está ficando bom. Estou achando que está bem... Estou bem branca, né? Estou bem branca. Mas, né... A gente conserva. Nossa, gente! Essa mistura ficou muito boa! Vamos ver essa mistura. Como é que eu nunca tinha usado isso antes? Essa mistura e dessa base com óleo. Nossa! Ficou espetacular! Ficou muito bonito! E assim, ó... Essa base... Ela... Apesar de ela ser líquida, assim, de conta-gotas... Ela é muito... A cobertura dela é muito boa, assim. Muito! Vou pegar aqui o resto que tem na minha mão aqui. Vamos aproveitar tudo. Nossa! Minha mão ficou com uma cobertura espetacular! Eu não vou me prender muito aqui na região dos olhos, porque... Vou passar corretivo... E aí, pra não ficar muito produto nessa região. Aí eu vou pegar agora... A esponja... Que eu gosto dessa coisa de passar a base com o pincel. E depois pegar uma esponja. Aqui a esponjinha. E só ir passando, assim, no rosto, ó. Pra ela... Só dar uma... Parece que uma sentada em tudo, sabe? Pronto. Agora vamos pro corretivo. O corretivo eu vou usar esse aqui, que não dá mais pra ver o que que é. Mas eu juro que é o corretivo da Natura Aquarela. Que é um corretivo que é engraçado, né? Porque quando eu... A Caca me mandou ele. E quando eu comecei a usar ele, eu não me apaixonei. Mas eu acho que foi porque eu tava numa pegada ainda de coisas muito mais pesadas. E agora como eu tô numa pegada de coisas com cobertura mais... Ele não é leve, mas assim, com uma cobertura mais emoliente. Que não fique tão ressecado e tal. Eu comecei a gostar muito dele. E ele tá muito no finalzinho, assim. Tipo, já tá super acabando. E aí tem uma outra questão também. Que ele é um pouco mais escurinho, assim, sabe? Mas eu acho que ele super fica bom. Essa base também, assim, que é uma base clara. Eu acho que ele funciona. E essa base, ela é uma base que tem uma cobertura tão boa. Que dependendo, assim, do dia, a gente nem precisa aplicar corretivo, sabe? Eu sempre uso os dedos. Depois que eu passo corretivo toda vez. Tipo, não tem nenhuma vez que eu não faço. Agora, eu não vou selar nada com pó. Mas eu já vou passar o bronzer. E aí o bronzer que eu vou usar é esse aqui. Que é esse aqui da Wet Nail Wild Color Icon. E ele é muito maravilhoso. E ele é muito brilhante. Ele é praticamente um iluminador. É uma coisa assim, ó... Tanto é que eu nem uso muito ele, assim. Porque eu acho que ele brilha muito no Corinthians. Então, eu fico meio receosa com ele. Então, eu passo aqui um pouco, assim. Não tô nem fazendo muita força no pincel. Porque é isso, medo, sabe? E aí eu vou passar aqui, não como contorno, mas como bronzer mesmo. Pra bronzear o rosto, que é normalmente o que eu faço, né? Eu não uso muito contorno. Então, eu vou passar aqui em movimentos circulares. E ele tem uma coisa que eu já falei que não gosto muito. Mas como essa era a proposta da maquiagem, que ele tem muita partícula de glitter, sabe? Então, eu vou fazer aqui, ó. Então, assim, ó. Eu acho que dá pra ver, né? O brilho disso. Esse brilho, esse pá na cara, né? Então, assim. Já começamos aí o brilho, brilho. Agora, eu vou passar o iluminador. Tudo isso sem selar, tá, gente? Tô selando nada. Nem vou passar pó, na verdade. Talvez embaixo dos olhos, assim. Mas vou ver no final. Agora, eu vou passar esse iluminador aqui, que é da Kiko, também. Da linha Beyond Limits. Essa aqui é a cor 02. Vou passar aqui. Um Czinho aqui. Aí, eu vou pegar a esponja. E vou dar batidinhos aqui. Mas, esse iluminador é um iluminador que, para esta maquiagem, que só de bronzer já tem esse quilo de brilho, é um iluminador que é... Que é muito discretinho, sabe? Então, na verdade, ele vai só uma base para este iluminador, que é o Highlighter Reloaded Just My Type. Eu já mostrei ele em outro vídeo. Ele é um iluminador muito baratinho. E ele é da Makeup Revolution. Pegue ele aqui. E ele é muito beautiful. Então, vou fazer aqui, ó. Jesus Cristo. Meu Deus. É pá que vocês querem? É pá que vocês terão. Nossa, olha. Isso, gente. Olha, eu tô... Tô abalada. Vamos seguir o baile, né? Seguir a onda aqui do negócio. Aí, agora, eu vou passar o blush. E aí, o blush que eu escolhi foi um cremoso, porque eu acho que tem tudo a ver com esse tipo de maquiagem, um blush cremoso. Esse aqui, que também é da Kiko, também da mesma linha, Beyond Limits, que é na cor 02. Eu vou pegar com o dedo. E vou dar batidinhas. Aqui, ó. Eu acho que vou ter que pegar com a esponja agora. Tem uma textura muito gostosinha, assim. Pena que é edição limitada. Mas, pra quem gosta de blush, assim, nesse formatinho, a Vult tem uns muito bons. Então, produto nacional, que é mara. Super indico. Eu vou aproveitar, que eu tô aqui, nessa onda, vou pegar um pouquinho e vou passar aqui, assim, ó, no nariz. Porque, como a maquiagem para o verão, eu quero que dê uma coisa, assim, tipo, de carinha de queimado do sol. Isso. Tô me vendo lá no vídeo. Gente, eu tô... Não. Não tenho... Não vou nem falar mais, porque eu vou ficar repetitiva. Agora, eu vou para os olhos, que já a pele tá pronta, né? Depois, no final, eu vou ver se eu passo um pó aqui ou não. Mas ainda não sei. Não tenho certeza disso. Eu vou aplicar esse bronzer aqui da Essence, que é na cor 70, Bronze Me Up. Mas, eu não vou aplicar ele... Obviamente, não. Não vou aplicar, não preciso mais de bronzer. Mas eu vou aplicar ele nos olhos, porque eu vou fazer só uma basezinha. Por quê? Por o que virar depois. Então, eu vou aplicar aqui só no côncavo. Eu queria que fosse uma coisa cremosa, mas eu percebi que eu não tenho nada marrom cremoso, o que é uma falha. Então, vai... Vai ser aqui mesmo. Porque é só para fazer a basezinha mesmo, para o que virar depois. Nem mal dá para ver que tem alguma coisa ali, né? Mas é como eu disse, só para fazer uma base. Aí, agora eu vou pegar essa sombra aqui, que é da Pop Up Makeup Chrome Eyeshadow. e é uma sombra muito maravilhosa. Essa aqui é na cor 10. Eu... Não fui eu que comprei essa sombra. Ela veio numa caixinha... Essas caixinhas tipo glam box, sabe? E aí, veio essa sombra. Ó, ela é um pozinho cromado e eu nunca usei ela. Então, estou preocupada. Mas vamos lá. Uh, 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 galera! Pelo amor dos meus filhinhos! Vocês estão vendo isso? Nossa! Nossa Senhora! Nossa Senhora! Eu não vou nem botar mais nada ali. Não vou nem botar mais nada. Eu vou só esfumar a bordinha agora. Porque assim, ó, não precisa botar mais nada. E, gente, eu nem molhei o negócio. Nossa! Vou botar mais um pouquinho aqui. Isso. O que que é isso, gente? O que que é isso? Olha isso aqui! Que brilhe, brilhe, hein? Eu acho que se eu usar ela molhada, talvez eu consiga usar ela como delineador. Como que eu não tinha usado isso antes, né, gente? Já tenho isso aqui há um tempão, já. Então, eu acho que assim, ó... Não preciso fazer mais nada aqui. Nesse olho. Já tá aqui essa sombra aí, já tá tudo ótimo. Porque, nossa Senhora, assim, eu já tô... Olha, não, esse iluminado com este olho. Espero que a câmera esteja fazendo jus a isso aqui tudo de brilho. Porque, nossa Senhora. Agora eu vou pegar aqui esse... O bronzer também. Esse aqui. E vou passar lá, rente aos cílios inferiores. Como a gente não tem brilho suficiente no olho, eu vou pegar o iluminador, né? E vou aplicar aqui no cantinho. Pronto. Já passei aqui no cantinho. Agora eu vou... Deixa a sobrancelha toda pra cima. Pronto. Agora eu vou passar máscara de cílios. E aí eu vou usar essa aqui da Essence, que é a Volume Stylist. Que dura 18 horas. E ela tem fibras que fazem com que os cílios fiquem mais longos. Então, vou usar o Curvex. Porque... Sempre, né? O Curvexinho. E a máscara. Agora, pra finalizar, eu vou usar um gloss. Porque eu acho que não combina... Nada combina mais com essa make do que um gloss. Eu vou usar... Esse aqui da Kiko. Que é o Lip Volume. Eu adoro ele porque ele é bem hidratantezinho. Ele é tão bom, assim. Tão hidratante. Que até a minha mãe veio pra cá e eu vou pra ela. Porque ela experimentou o meu e amou. Agora que a minha mãe não é muito de gloss. Então é isso, gente. Essa foi a make de hoje. Essa belíssima maquiagem. Glow. Sem pó. Pra selar a pele. Porque essa base não precisa. Amei o resultado. Amei essa combinação de produtos. Não tô acostumada a estar tão brilhante assim. Mas mesmo assim. Amei. Achei que ficou tudo muito bonito. Então quero que vocês comentem aqui. Contem se vocês gostaram. Deixa o like. Curte o vídeo. Pra gente saber se realmente a gente tá no caminho certo de vídeos com vocês. Se tiverem sugestões, também deixem aqui nos comentários. Que a gente super aceita. E obviamente, não deixa de se inscrever neste belíssimo canal. E de nos seguir no Instagram. Tudo mais. Tá bom? Um beijo. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto